Gente, olha só essa imagem de uma câmera de segurança que eu vou te mostrar. Ontem de madrugada, um carro aparentava estar em alta velocidade, bateu num ponto de ônibus e na sequência num poste da rede elétrica. A polícia informou que o motorista é um menino de 26 anos, um jovem, seguia pela praça da rodoviária no centro de Machado, no sul de Minas. Quando em determinado momento ele perdeu o controle da direção, o carro ficou bastante danificado, como é possível ver nessas fotos aí também. Olha isso. No veículo também estava uma moça, uma mulher de 22 anos, grávida. As vítimas foram socorridas e levadas para o pronto atendimento da Santa Casa. O motorista, que apresentou sinais de embriaguez, foi preso em flagrante, autuado por embriaguez ao volante e levado para a delegacia. E a nossa produção até entrou em contato com isso lá, né? É isso? Vamos ver. Balança aí. A imagem de uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. O relógio marca duas horas da manhã. A rua está tranquila. Um carro aparece vindo quando o outro veículo passa na frente dele e bate no ponto de ônibus. Com o impacto, o carro chega a sair do chão. Algumas pessoas que ouviram o barulho se aproximam e vão até lá verificar o que aconteceu e prestar os primeiros socorros. Já o outro carro sai do local até que desaparece do vídeo. Essas fotos mostram como o carro ficou depois do acidente, que aconteceu em Machado, no sul de Minas. O veículo bateu em um ponto de ônibus, que ficou destruído. Na sequência, colidiu com o poste da rede elétrica. É possível ver que o carro sofreu danos na parte da frente, nas laterais, e teve a roda traseira arrancada. A polícia informou que o motorista, um jovem de 26 anos, seguia pela Praça da Rodoviária, no centro de Machado, quando em determinado momento perdeu o controle da direção. De acordo com o boletim de ocorrência, no carro também estava uma mulher de 22 anos. As vítimas foram socorridas e levadas para o pronto atendimento da Santa Casa, onde foram medicadas. A passageira ficou em observação, já que está grávida, mas não sofreu nenhum ferimento. O motorista também não se feriu, mas estava com fala desconexa, olhos avermelhados e andar cambaleante, sendo constatado sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante, autuado por embriaguez ao volante e levado para a delegacia. O carro foi removido para um pátio credenciado e multas foram aplicadas. Muito bem, nossa produção entrou em contato com a assessoria da Santa Casa de Machado, no sul de Minas, para saber como está o estado de saúde da grávida, mas não tivemos um retorno. Nós também entramos em contato com a SEJUSP, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, e fomos informados que o motorista não deu entrada no sistema prisional. Ele foi liberado da delegacia após pagar fiança. É aquele negócio, Michel Minas, que eu digo sempre aqui. Você sabe que se a pessoa derrubar um poste, se o poste cair, se abater com o carro no poste, vai ter que pagar o poste para ser mig, sabe disso, né? Pois é, e é caro, viu gente? Já vou avisando aí, vocês desviam de poste. E outra coisa, bateu no ponto de ondas ali, provavelmente vai ter que pagar isso aí para a prefeitura também. Estraga do carro dele, ele mesmo vai ter que pagar. Agora não ficou preso porque não matou ninguém, não bateu em ninguém. Cometeu o crime sim, estava aberto, vai ter que pagar as multas todas, o crime de trânsito que ele cometeu. O carro perdeu o carro, porque arrancou até peda de roda, de tudo que é lado. E poderia ter matado essa moça também que está grave, né? A pancada foi feia ali. Então, andar em velocidade pequena, né? 40 km por hora, andar dentro da cidade, né? Está bom demais, você vê que as pessoas correm ali para poder tentar ajudar. O outro carro até para ali na frente também para poder também sair do meio da via e tentar ajudar, né?